Música Às vezes acontece da pessoa passar e olhar assim e falar Poxa, eu acho que eu lembro dessa pessoa de algum lugar Mas não deve ser ele, né? Trabalhando aqui, não deve ser O menosprezo Mas já aconteceu de me perguntar Ele falou assim, vem cá, você não era do cara a metade? E eu falo assim, era Puxa, coitado, né? Você tá aí trabalhando na portaria Aí eu falei, não, veja bem, coitado, não, eu tô trabalhando É um trabalho digno como outro qualquer Mas na maioria das vezes eu tenho recebido muito carinho Assim, as pessoas que reconhecem, perguntam, querem perguntar Como é que foi a carreira Poxa, como é que era viajar, né? Você viajou o mundo todo, né? Viajou pra fora E às vezes o trabalho acaba se tornando até uma terapia, né? Que a gente acaba conversando, relembrando Aí passa aquele filme de novo na cabeça Aí a gente relembra Os momentos, só tem momentos bons pra lembrar, né? São momentos muito bons na época do cara a metade Eu fico muito triste de ver, às vezes, casos de pessoas que tiveram o seu momento de... Eu não gosto de falar momento de fama Porque a fama acho que é uma coisa passageira, né? Eu digo esse momento de brilho, né? Aquele momento especial da sua vida Que você desenvolve uma atividade, seja no esporte, na música, né? Que você é visto por outras pessoas Você tá na mídia, tudo E de repente quando você perde isso Algumas pessoas não conseguem suportar esse peso Da perda, né? Daquela fama, daquele brilho, daquela coisa E eu acho que no meu caso justamente foi o contrário Porque eu sempre falo, sempre vou falar Eu tenho uma base muito forte que me segura Que é minha mulher Antes do cara a metade existir Quando a gente começou a namorar E a gente tinha aquele sonho Quenininho, né? De um casal de namorados De querer casar um dia E ter filhos Uma família normal, tradicional, né? Então ela sempre me segurou Nos momentos mais difíceis, principalmente na saída Na primeira vez que o cara a metade se separou Em 2001 Então assim, ela sempre me dando força Pra eu continuar E colocando seus pés no chão Sempre Olha, não desiste Ficou contigo Vamos, bola pra frente Entendeu? E ela com as limitações dela Que ela tem limitações físicas E fez um monte de coisa O que ela podia e o que ela não podia Foi pra rua trabalhar Entregar panfleto, folhetinho Foi fazer unha O que ela pôde fazer Ela fez pra gente segurar a família Então é o que eu costumo dizer O fato de eu ter tido O meu momento de brilho e tudo Não quebrou a minha fortaleza Que a minha base, né? O meu pilar está lá em casa Que está me segurando até hoje Eu preciso ser forte Pra poder Pra poder estar junto Com a minha família Na hora de sufoco É que eu não posso amolecer E entregar os pontos Entendeu? Como é que fica a minha esposa Meus filhos, né? Você já trabalha com ele Há quanto tempo? Há seis meses Já Você não sabia Que ele era o cara da metade? Não Não sabia Tá sabendo agora? É, descobrimos agora Fui surpresa, né? Foi assim É... Quando a gente ficou sabendo assim Eu fui... Aí eu fui descobrir Eu fui na internet Puxei umas fotos dele Aí eu... Porque era diferente, né? Ele tinha cavaiar Tinha cabelo Na época, né? A gente costuma sempre render um ao outro mais cedo Porque eu moro perto daqui, né? Ele tem que pegar a condução e tudo Então a gente podendo ter essa parceria, né? No local de trabalho Podendo... Um tá ajudando o outro, né? Então ele sempre me rende cedo Eu rendo ele cedo também Porque ajuda ele na condução Ele me ajuda Eu chego mais cedo também em casa Então a gente consegue tá Tá fazendo essa parceria aí O Antônio é uma pessoa muito bacana Sempre foi